Quer dizer, eu vejo que o seu nome reverbera muito na mídia, como delegada. Tipo, você aparece muita notícia sua no Tribunal de Minas, às vezes você dá nota no jornal em televisão e tal. Você acha que foi essa questão legítima sua, que transpareceu na mídia, que fez o seu nome virar um potencial capital político, e aí as pessoas falam assim, cara, essa mulher tem um potencial aqui. Como é que foi esse processo para você sair da Ione delegada e virar Ione candidata, política, partidária, com intenção política? A galera te puxou, falou assim, cara, vamos conversar aqui, tem um potencial? Sinceramente, Felipe, a política aconteceu na minha vida, assim, em decorrência de... Em 2019, eu já estava lá na delegacia de mulheres há um tempo, e numa sexta-feira, de tardinha, eu fui chamada pelo então chefe, dizendo que eu iria sair da delegacia de mulheres. Aí eu ouvi falar desse caso, teve muita repercussão, a pessoa se mobilizou muito, né? E foi quando, para mim é surpresa, isso foi numa sexta-feira, na segunda-feira, mais de 100 pessoas foram para a porta da delegacia regional, com cartazes, com panela, batendo para o meu retorno à delegacia. E chamou muito a atenção do Estado inteiro, porque nunca aconteceu isso. Meu Deus, isso foi notícia, né? As pessoas... Foi, integração, foram todos... Geralmente, o delegado toca, entra outro e ninguém fica nem sabendo, né? É, então... Mas, pelo que eu entendi, tinha muitas mulheres que você ajudou, ou estiveram envolvidas com você, comigo, né? Nossa, assim, deram depoimentos... E até o familiar ficou sabendo que ajudaram. É, não, tinham homens que foram, sabe, assim, batendo, é, foi uma loucura. E foi um momento da minha vida, assim, que eu nunca imaginava. Eu estava na hora do almoço, em casa almoçando, eu olho, assim, aparecendo na televisão, aquilo tudo, sabe, assim... Mas como é que isso se dá? Como é que é a decisão de alguém que fala assim, vamos tirar essa pessoa daqui e o cocaguia? Isso é... Eu tipo assim, ah, não, lá está precisando, então eu vou tirar, e por que que botam uma outra pessoa aqui? De tempo em tempo, eles fazem essas trocas mesmo, para ficar rodando... Deixa eu falar com vocês, a verdade é a seguinte... Entrega, entrega para nós aí tudo. Nós temos aqui a hierarquia e a disciplina na minha instituição, amo a minha instituição, eu tenho que, eu acho assim, você tem que gostar de onde você está. A polícia civil, para mim, os valores, a missão, são valores muito importantes, sabe, para a sociedade, fazer o bem, né, enfim. Porém, e como em toda instituição, tem uma ingerência política muito grande. Conflita, tipo assim, a sessão... Muitas vezes, sim. A política, ela atravessa, assim, a... É, atravessa. Tem aquela coisinha de ser humano, né? E o que que acontece? A segurança, o poder público, todas as forças de segurança é para servir o... Servir ali, quem está indo ali para buscar o serviço e fazer o bem, né? O serviço público é para isso, o servidor público é para servir o particular, que está precisando ali daquele serviço. E aí, infelizmente, tem essas ingerências políticas que não percebe que um delegado ali, que está fazendo o que deve fazer, que tem, está fazendo um trabalho sério, um trabalho, né, que realmente está, né, a população está aceitando. Porque ali são duas coisas. Ele me perguntou se é quando que se remove um delegado, quando o delegado não está satisfeito. Ele mesmo, porque aí, se o delegado não está satisfeito, ele não vai prestar um bom serviço, correto? Ali a gente está prestando serviço público. É como colocar alguém que não é o perfil dele. Então, você, como chefe, e para prestar bem o serviço público, para prestar o serviço com eficiência, você troca para aquela pessoa ali, preste um bom serviço. No meu caso, eu prestava um bom serviço e estava muito bem ali. E mais do que isso estava reverberando. E amava, e amava, exatamente. Não tinha sentido nenhum. Você acha que rolou uma retaliação por causa do tamanho da reverberação do bom trabalho, no caso, então? Não sei se foi um ciúmes político. Às vezes ele está muito grande, né? É porque, na verdade, assim, você talvez não estivesse vendo uma coisa que uma outra pessoa, numa outra esfera, estava vendo de uma possibilidade, né? Está aparecendo demais. Que é justamente... Porque a pauta política é justamente assim. O cara começa a aparecer e o cara falta um capital ali. Mas o que acontece? Aí vem a perversão da política. Porque quando a gente faz um bom trabalho, eu estava fazendo um bom trabalho sem nenhuma intenção política. Pretensão, né? Muito pelo contrário. A política que eu fazia, a política que eu fazia o bem. Todavia, o que aconteceu ali naquele momento? As pessoas entenderam que eu estava fazendo aquilo... Pra ir. Pra, de alguma forma, né, me... Aparecer de alguma forma. Aparecer de alguma forma, né, me projetar de alguma forma. E não. E, sinceramente, não. E aí, aconteceu de me tirar, como há o princípio da hierarquia e disciplina, não... A gente tem que obedecer. Fui pra delegacia que me removeram. Era aqui mesmo, não? Aqui mesmo, aqui mesmo. Inclusive, a delegacia que eu estou hoje, na quarta delegacia. E aí, o que acontece? Aquilo, eu nunca imaginei de ter essa repercussão toda. Pra vocês terem uma ideia, eu tenho... Os originais, eu tenho 15 mil assinaturas em abaixo-assinado que foram pra rua fazer abaixo-assinado pra eu retornar. Dei conhecimento aos superiores, mas nada foi feito na época e assumi a delegacia e tal. Foi quando eu fui pra delegacia diária. Comecei também a fazer um bom trabalho, onde a gente trabalha. E aí, enfim, causou aquilo tudo. Foi quando surgiram os partidos me procurando. Ah, vem candidata, vem candidata, vem candidata. Aí, o tiro se aprocou lá, vamos dizer assim. Exatamente, você já estava aqui. A sua nota já estava inflada aqui, estourou, né? Ela só botaram o holofote, ela já estava aqui. Foi quando... Aí os partidos ficam doidos. Tipo, é uma mulher que está na mídia, o partido precisa de mulher pra comprar a chapa, né? E aí, foi quando eu falei assim, ah, quer saber? Por que não, né? E aí, eu resolvi encarar, sabe? Sem dinheiro, sem nenhuma tradição política, familiar. Sem menor condição, me lembro muito bem, que eu estava no meu gabinete. Foi muito engraçado, porque uma pessoa do bem, um vereador, foi até o meu gabinete conversar comigo. Quando eu resolvi vir candidata a prefeita, ele virou pra mim. Ione, deixa eu te falar, não leve a mal. Mas deixa eu te falar, você tem 10 milhões pra gastar. Pra fazer uma companhia, né? Eu falei, não. Ou perto disso? E aí, e ele assim, não foi por mal, não, porque a pessoa é bacana. Eu falei assim, não, não tem. Ele falou, deixa eu te falar, você não tem chance. Sabe por que você não tem chance? Porque você não tem, não é por você. É porque precisa de dinheiro. É porque era uma candidatura na Nica, né? Tem que aparecer, só de coisa. E aí, eu falei assim, Ione, no dia da eleição, você vai ter que ter muito dinheiro, tem boca de urna. Eu falei assim, mas a boca de urna é proibido. Ele falou, não, não existe isso na política, sabe? É velado, mas tá lá, né? Então, e aí, nesse dia, eu falei assim, gente, eu cheguei em casa e falei assim, gente, será que eu tô sonhando alto demais? Será que...